Galera, antes de começar esse vídeo, eu queria pedir pra todo mundo que ainda não é inscrito no canal se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo, beleza? E também, se você curtiu esse vídeo, já deixa o like agora no começo pra fortalecer e tamo junto galera, curtam o vídeo. E daí pintinho, eu tava lá na escola e eu tava falhando com ela, você acredita? Aí tipo, ela, ela tipo, ela mó, ela tá falando comigo e respondendo e eu acho que, sei lá, ela vai querer namorar comigo, eu não sei. Mas, aí amanhã eu vou pedir pra namorar com ela e, tá, eu não quero mais falar com você não, vou falhar com, não, esquilo não, vou falar com o Ted. E aí, Ted, eu quero te contar hoje na escola... Bom dia, filha! Bom dia, pai! Tudo bom? Eu tô bom, pai, e o senhor tá bem? Dá um abraço aqui, eu tô bem. Tá bom, me dá um abraço aqui também. Ai, que abraço, gostoso. É, sobre o meu bem? É, mais ou menos, na verdade, pai, é porque ontem eu tava lhe contando. Não, eu não, essa história eu não posso contar pro senhor não, eu acho que eu vou falar pra mamãe. Não, é porque é uma história mais... Vai, eu acho que eu tô namorando. Sério? Quem que é? Deixa eu fechar a porta aqui pra tua mãe não ouvir. Quem que é? É, eu acho que é a... Não, eu acho não, né? Não, é porque eu acho ainda, é uma menina lá da minha escola. Tá, mais uma dúvida, ela sabe? Não, é igual eu falei, eu acho que eu tô namorando, não tenho certeza ainda. Ah, entendi. Só que aí eu perguntei, né, porque lá, eu não sei se você sabe, mas é a escola de vilões que o senhor me colocou. Aí ela falou... Ah, é aquela escola que tem a Lelê, tem essas pessoinhas ali. É, é, e aí ela falou que gostou de mim porque eu sou o filho do maior vilão que tem, que é o senhor. Ai, que legal. Eu quero conhecer ela, como que é o nome dela? O nome dela é... Júlia. 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 Mas eu já ouvi falar esse nome. Rapaz, não sei, tá, eu... Ah, deve ser coisa da minha cabeça. É, eu vou me descer logo. É, eu tô comendo com fome mesmo, hein. Eu tô com um pouco de fome. Vou vir por aqui, eu caminho mais longo, mas... Eu vou, eu vou... Tá, eu vou sentar ali na sala porque hoje eu quero assistir, é, é, eu vou, eu vou comer assistir em TV, pai. Tá passando flash hoje. É, eu vou ver bastante filme de herói porque eu gosto de herói. Não, não, tem que assistir o Zoom, o Zoom. O reversos, o flash reversos, então. Ah, não, tá bom, então. O flash não pode. Tá bom, tá, então. Eu vou, eu vou lá pegar a comida pra ver pra você, tá? Eu posso comer na sala mesmo? Pode, pode, tua mãe não tá em casa, eu vou deixar. Ah, tá bom, então, obrigado, hein. Olha o que que a gente tem pra hoje, aí a gente vai gostar. Ih, hoje eu vou comer bacon, vai, pai, o que que tem pra comer hoje? Que isso, pai? Orelha. Ah, não, pai, de novo é suas orelhas, o senhor sempre tá guardando orelhinho e falando que é pra eu comer, pai. Mas é gostoso, deixa eu sentar aqui do teu lado, é muito gostoso, orelha. Não, 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 sai daí, vai, vem cá, porque eu não quero comer orelha, sério, eu não quero comer orelha. Ah, então, você quer um filé? Eu quero, é, filé é bom, pega a orelha aí e troca comigo pelo filé. Ó, como você é meu filho, filho do Coringa, você é o cara, é, você vai ser o vilão mais zica e você precisa disso daqui, ó, pra ficar invencível. Deixa eu ver, o que que isso aqui faz, tá, deixa eu ver. Come uma pra você ver. Tá. Nossa, pai, que isso? Você viu? Deixa eu comer uma aqui também. Eu tô me sentindo estranho, eu tô rápido e forte. Olha aqui, ó, um dia você vai ser tão rápido que nem eu aqui, ó. Ah, aí, batiu a cabeça aqui. Ah, pai, mas também se for rápido e burro igual o senhor, aí eu não quero não. Ah, eu vou ter que limpar aqui a casa. Nossa, tua mãe deixou eu pra limpar a casa. Ah, eu vou deixar aqui esse idade. Tá bom. Ô, pai, pode te perguntar um negócio que eu tô meio em dúvida? É porque, assim, semana passada foi meu aniversário e o senhor ainda não me deu presente. Meu... Eu tô triste, não quero nem mais comer. Não, não quero mais. Eu quero, eu quero presente, pai. Tive uma ideia, então. Qual a ideia que você teve? Filho, vem cá, ó, eu não ia te mostrar essa sala, mas eu vou te mostrar ela. Pode ser? Pode ser. Então me segue aqui, mas não pode contar pra tua mãe que eu te mostrei. Se não, eu vou pra nós. Não, tá bom, tá bom. É aquela sala que o senhor disse que guarda material pra batalha? É, essa mesmo. Nossa, eu sempre quis entrar lá, você nunca deixou, pai. Que legal. Vou ver se tua mãe tá por aqui. Ah, não, ela vai trabalhar. É, não, ela não deve voltar por agora, não, vai. Pai, eu quero entrar aqui, pai. Filho, você tem que sair daí, tem que vir aqui do meu lado. Porque se não, vai dar ruim. Eu acho que eu sou, pai, você tem que entender que eu sou filho do senhor? Eu acho que eu sou filho do Superman. Porque eu dei um socão ali e quebrei, ó. Não, não quebrou nada, tá inteiro aqui. Não, mas eu tenho que depois falar com o Superman, porque, sei lá, com o Batman. O Batman é legal, pai, o Batman é fortão. Eu sempre vou falar esse nome, meu Deus. O Batman consegue fazer isso aqui, ó. Ó, deixa eu recarregar. Tu, 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 tu. Pai, que legal. Eu quero atirar também, me dá uma arma, vai. Me dá uma arma que eu vou atirar também. Por favor. Eu vou, ó, entra aqui, mas prometo que não vai achar nada, vem cá. Não, mãe, eu não vou entrar, não vou ter arma, hein? Qual é a graça? Calma, eu tenho uma surpresa pra você, vem cá. Hã, 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 falha, falha, falha. Ó, olha quanta arma legal que tem aqui. Tô vendo, tem até espalha, que massa, pai. Ó, você já jogou aquele jogo CSGO? Já, não, não. Meus amigos jogam, mas eu não jogo, não. Tem uma arma aqui que tem até skin do CSGO que vale 700 reais. Essa aqui? Essa daqui. Mas não pega ela, não pega, ó. Vou te dar um presente, o presente de aniversário que eu passei horas fazendo. Eu que fiz ele. Então tá aqui, ó. Deixa eu ver. Cuidado pra não se cortar. É uma faca? Cadê a faca? Cadê a faca? Não tá aqui, não. Tá contigo, sim. Não tá. Ah, filho, te enganei, tá comigo ainda, ó. Pega aqui, ó. Pega, agora pega. Vai. Que legal, eu tenho uma faca. Meu Deus. Já chega. Dá pra não se cortar. Não, não, não. Ai, mãe. Ai. Desculpa. Cortou o senhor. Pai, desculpa. Tá, filho. Hum. Não mexe em nada. Tá bom. Eu vou pegar uma arma aqui. Que ela é muito potente. Muito potente mesmo. Você já viu isso aqui? Não. O que que é isso aí? É uma bazuca. Ah, mãe, pai. Eu acho que o prefiro é do CSGO, que você falhou aqui, ó. Acho que pra ele foi legal. Você prestou atenção no nome dessa arma aqui? Qual é? É brazuca, entendeu? Ah, bazuca. Bazuca. É tipo um bebê falando brazuca. Fala. Brazuca. Ba, 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 é, 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 é verdade. Isso. Pronto, ó. Ó, eu tenho, filho. Eu acho que já chegou a idade de você, é, aprender a batalhar com o... Que ideia! Atirar! Pá, eu vou acalhar! Pá, 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 pá. Não. Não. Pá, 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 pá. Pera, 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 pera. Pera. Eu vou pegar isso aqui, ó. A Glock, o shoot, tem o Glock. Eu também tenho o Glock. Pá, aí. Desculpa, pai. Desculpa. Desculpa, pai. Pai, desculpa. Eu te dei uma facada e agora o tiro. Sério, desculpa. Tá bom. Eu vou guardar a arma aqui. Eu não mexo mais. Eu prometo que eu não mexo mais. Eu prometo. Já apontou demais hoje. Vamos, vamos. Ah, pai, tem alguma coisa pra eu testar minha faca nova? Porque o senhor não dá. Ah, deixa eu ver se aqui fora tem algum bicho, alguma coisa. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Esses porcos aqui, ó. Cadê ele? Deixa eu ver. Eu vou matar um aqui pra você ver. Matei. Já? Não, não, pai. Pau, 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 pau. Matei. Que legal. Nossa, ele dá carne, ó. Ele dá carne. É, tá crua. Eca. Pai. Tá bom, tá bom. É, mas o que você tava falando lá de matar o Batman que eu matasse? Então, antes você falou que era fã do Batman. Não, não sou fã do Batman. É só que ele é melhor que o senhor e é mais forte. Hã? O Batman faz isso daqui, ó, com a casa dele? Nossa, pai. Mas também o Batman é rico, né? Se ele fizer isso não tinha problema, não. Mas eu também sou rico. Olha o que eu tô fazendo aqui, ó. O que eu fiz essa inteira, ó. Tô nem aí. Ah, mas você vai pagar depois? Você vai pagar depois de a casa? Hã? Viu que legal? Eu sou o Coringa, eu posso. Ah, e eu sou o filho do Coringa. Me dá arma também pra eu tentar. Eu posso também. Eu vou te dar outra arma, então. Tá, vai, me dá. Vai, eu quero... Eu vou te levar num lugar. Vem cá, quietinho. Hã? Quietinho aqui, ó. Me segue. Tem que ir bem no... No chiu. Ai, meu Deus. Será que eles estão ali? Porque eu criei um exército pra você treinar contra eles. Exército de quê? De vilão? De quê? De... Eles dizem super-heróis. Mas, ó... Super-heróis? Super-heróis? Eu gosto. Eu gosto, pai. Tá vendo lá? Tá vendo lá na frente? É o Batman. Batman me dá uma toga. Eu volto aqui. Eu volto aqui. Ai, tem que fazer silêncio. Ainda bem que ele não viu. Ó, pega... Filho. Ai, meu Deus. Será que eu te confio... Eu tenho que matar ele, pai? Eu tenho que matar ele? Você tem que matar todos eles ali. Eu tenho... Eu vou contar. Fica aí. Fica aí. Eu vou contar quantos tem. Ai, meu Deus do céu. Tem um, dois, três, quatro, nove, dezoito... Tem quatro. Meu Deus. Quatro, pai? Quatro, ó. Eu vou te dar essa arma. E... Você tem que aprender a usar ela. Tá bom, tá. Deixa eu tentar, vai. Só que precisa de munição. É, não, não tem o que atirar aqui. Pai, olha só. Tá, agora eu coloco a munição? Isso. Tá bom, pera. Coloca a munição. Não mira pra mim. Pou, pou. Não, pera. Aqui. Não, pera, pera. Então eu vou botar... Não, mira pra ele. Espera. Vou mirar pra ele. Mas está pesado. Ai, meu Deus. Ai, ai, meu. Eu tirei errado. Pai. Meu Deus. Pai, desculpa. Foi sem querer. Não, tem que pedir desculpa pro dano do prédio. Ai, moço. Desculpa. Desculpa, moço. Enquanto ele não vem, você atira nos Batman. Tá, pera. Aqui é pra atirar? É, aí é... Tem uma arma aqui que eu deixei... Eita, é um snipe. Deixa eu ver. Deixa eu ver, pai. Por favor. Essa é pra mim. Por que não? Eu vou mirar. Eu vou mirar lá pra ver se você vai acertar certinho nele. Tá, deixa eu tentar agora. Só um tiro, só um tiro. Não, você vai ficar aí. Tá, meu pai. Ele não tá me vendo. Ele não tá me vendo. Eu vou, eu vou, eu vou atirar de novo. Ô, filho. Oi, pai. Oi. O que você tá fazendo? Ah, tô só vendo como é que funciona a arma. Você tem que matar o Batman. Tá, pai. Eu vou mirar nele, hein. Eu vou mirar nele, hein. Eu vou atirar, hein. Ai. Pai. Nossa casa, pai. Ai, meu Deus do céu. Foi sem querer, eu juro, pai. Eu não sei atirar ainda, não. Ai, meu Deus. Até, nossa, abriu aqui a garagem. Tá, filho. Acabou tuas balas? É, acabou. Não tem mais. Agora como é que eu vou matar o Batman? Ó, não tem mais. Não tem mais. Ó, eu vou te dar a última. Se você não fizer com essa última, eu fujo daqui. Tá bom, tá bom, pai. Tá, deixa eu ver aqui. Tá, ó, ó. Não, me dá só mais uma por precaução. Eu não tenho mais uma. Acabou. Não tem? Ah, pai. Pensei que era rico, hein. Tá. Nossa, que teia nojenta. Sai, sai teia. Tá, eu vou tentar vir pra cá. Ai, meu Deus. Um pouco de dinamite. Pai, se eu acertar dinamite, eles vão morrer junto? Vão. Vão. Isso, atira. Nossa, ela tá esperta. Nossa, hein. É filho do Coringa, né. Filho do Coringa da Alequina. Aí tem que ser espertão mesmo. Ó, pai. Pai, me ajuda atirando aí também, vai. Não, vem cá do meu lado. Vem cá do meu lado, vem cá do meu lado aqui, ó. Vem ver, tá aqui. Eu vou. Três, dois, um. Ih, ai, meu Deus, não posso errar esse. Eu não posso errar esse. Eu não posso errar esse. Ai. Ai, pai. Eu aceitei. Pera. Acertou, mas não acertou. Eu errei. Pai, me dá mais uma bala, por favor. Não tenho mais bala. Ah, pai. Então acho que eu não quero mais brincar, não. Porque não tem mais bala. Eu vou pra casa. Ah, então eu vou pra casa. Vamos, vamos. Ah, pai, mas não. Eu vou entrar até por aqui agora. Vai na frente. Não, não tem passagem por aí. Não tem aqui, ó. Como tem? Não, filho. Eu tava trolando, olha aqui, ó. O que eu tenho mais? Ah, tava trolando, né? Tava trolando. Eu vou tacar bolinha de neve. Ah, não tem como tacar bolinha de neve. Eu vou tacar em você. Tô tacando em você, ó. Tá não. Você não tá não. Você não tava aceitando. Ih, errou. Meu pai é ruim. Meu pai é ruim. Ah, então vai. Então vai. Ah, ah, não. A cartinha dói, pai. Paga. Então pega aqui, filho, ó. Os últimos que eu tenho. Tá bom, tá bom. Mentira, eu tenho mais e não vou dar pra ele. Vai. O que é que você falou, pai? O que é que você falou? Não, eu tô falando sozinho aqui, ó. Eu vou falar. Ai, meu Deus, como que eu vou pagar esse treino? Tá, eu vou ser fome de perto agora pra não correr o risco. É, isso. Eu vou ficar mirando de longe. Isso, fica daí. Cuidado pra eles não verem. Eu tô aqui na grama, então acho que eles não tão vendo. Eu tô olhando de longe aqui, vai. Não tão vendo. Se algum deles olhar estranho pra mim, você já mete bala, hein? Ai, meu Deus. Pera, pera. Ai, pai, eu tirei errado. De novo. Tem que atirar nas dinamite, filho. Tá, pai, eu tô aqui bem pertinho, tô aqui bem pertinho. Pai, eles não tão me vendo, pai. Você tá me ouvindo, pai? Vai, vai, vai. Pai, você tá me ouvindo, pai? Ai, pera. Eu tô aqui, eu tô chegando, tô chegando. Vai, abaixa, 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 pai. Abaixa, abaixa, abaixa. Gente, agora o último tiro é agora. É agora. Ai. Ah, não, pera. Eu esqueci de botar a bala. Pera, pera. Ai, gente. Eu binei. Ai, pai. Quem tá... Pai. Boa. Eu consegui. Eu consegui. Eu matei o Batman. Eu tô preparado. Ah, meu Deus. Mano, que eu muito tô feliz, pai. Obrigado por me ensinar.